E salve salve pessoal, hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui no nosso PS2 Mais um jogo aqui, um clássico aqui do nosso PS2 Então vamos para a intro Então galera já estamos aqui no menu do Tekken 5 Então vamos, temos aqui vários negócios aqui, vários anexos aqui Tem Battle, você pode pegar um ou mais Tem o Tekken Devil Witch que é com Devil Jim e Arcade Story Então entra no Tekken, dá para ir se olhar para o Tekken 5 Vai em Arcade, até Arcade Story também Que você pode entrar na história do Tekken 1, 2 e 3 Isso aí é Arcade Story Arcade Battle Vai, vai Arcade Battle Ah, escolhe um personagem bom aí Eita Então vamos de Lei para a batalha Lei vs Julia Eita Dá rajadão, dá rajadão, rajadão Vai lá Lei, dá rajadão Eita, levou um rajadão agora Deu um rajadão agora também na Julia Isso aqui é um jogo clássico e épico de Playstation 2 Todo mundo se lembra até agora Das antigas gerações, claro Não é que das novas sempre que é Tekken 7 E Tekken 6 de Xbox 360 Xbox One PS3 e PS4 Rajadão, rajadão, rajadão que você consegue Ah, rajadão, eita, perfeito Isso aí arrasou mesmo Botou ela de cara no chão Terceiro round São 5 rounds aí Vocês podem ver Alguns vão ver O automático dele é 2 rounds Você vai lá no opções e bota lá 5 rounds Uh, no meio da cara Quero ver arrancar um pano que eles der, né, velho Ela tá baixinha aí, ó Eita Perfeito Cara, nem vi esse movimento Olha lá Você jogou ela no chão, caramba Que efeito Como vocês podem ver Ela tá, achei que ela tá atordoada aí, ó Dá rajada, dá chute, dá chute Agora só Um soco, um soco só Isso Isso, garoto Ainda deu um soco, caramba Nem percebi Deu um Se deu um soco agora na câmera lenta Que eu fui perceber Ali, bebão Le, bebão Bebão Foi no bar, tomou E agora foi lutar Din versus lei Com a mão Eita, tá levando Eita, levou, levou No primeiro round Eita, o golpe da garça Eu conhecemos como o golpe da garça Vai, vai de novo Vai de novo Vai de novo Não, não dá Não dá Tá muito perto O golpe da garça O golpe da garça Olha lá O golpe da garça Que maneiro Que show Olha só Que lindeza Tá isso, gente Spawn no din Eu achava bem Bom, não sei Tipo assim Se tivesse aquela Aquela transformação Ah, fui derrotado Agora vou Sair minha transformação Aí Começar a atacar o lei E os outros Aí seria maior Pra caramba Então quando tivesse Mais um pouquinho Da metade O golpe da garça De novo Olha o golpe da garça De novo Ou quando tivesse Assim na metade Da vida Ele transformasse Em Devil Jim Aí ia acabar com tudo Ia ser maneirasso Man Quatro rounds ganhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Golpe da garça Nossa É uma voadora Agora Caraca E nossa Que que é isso Tem que terminar Tem que terminar Com o golpe da garça Golpe da garça Dá o golpe da garça De golpe da garça Ah, não deu Não deu Não deu pra terminar De golpe da garça Gente O cara Tá pressionando Muito aí É o meu G Depois eu vou mostrar Pra que que serve Esse G Golpe da garça Ele é zonjelado Levando a cara Olha ele Primeiro Yo Stage 3 Terceiro stage Enfrentando o terceiro rival Golpe da garça Golpe da garça Soco sem parar Maneiro demais Esse Glee Bêbado Caraca Golpe da garça Funcionou Não é? Uhum Ai Nossa senhora Ó Caraca Ele é o Mandar o golpe da garça No alto Caramba Hum Deu uma Caraca Arrancou o olho Do cara fora Eita Agora impressa ele na parede Impressa na parede Ai não dá O cara já veio furioso De lá Mano Caraca O cara não tem nem chance Cara muito bom Golpe da garça Especial Tudo demais Stage 3 Stage 3 Bum Caraca Que maneiro Ai depois eu vou explicar Golpe da garça Ó Cadê 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 o golpe da garça Ah golpe da garça agora Agora foi A última luta Ah pô Seria mais emocionante Né pô Essa aí é a penúltima Vamos na última Aí Vamos Um cara mais fortinho E tal Rank Ah não vou Essa daí é a última Então Última luta Do vídeo Ai quem quiser mais É só falar Quem quiser que eu faça Ai de personagens Específicos Ai Ah eu quero Deveudinho Versus Kazooia Pra ver Quem é o mais Forte Coloquem ai No comentário As lutas Ai Não se esqueça De se inscrever No canal Ligar o sininho E dar like No vídeo Que o like É bem legal Pra fortalecer Ó então Transforme Seu like Em devil Eita Nossa Lá Tá levando Uma surra Golpe da garra Sai né Cara Yo Way A última luta Aí pra ele Pra mostrar Os costumeços Ai dos personagens A gente Tá muita grana Mesmo Que você não consegue Comprar não Eita Tá levando Feio na cara Ai Já era Nossa Caraca O cara Rodou Muito Ali Quarto round Forte Voz nostálgica Essa ai Vai que ela Vai lá Do A Ship Que comece A batalha Voz maneiraça Aí que os caras Mandam mensagem Lá Aí os caras Ficam falando Afundem o navio Vai lá Vai lá Mais um Último Raio Forte Ê Fez bonito Essa Muito bonito Esse golpe Da garça Final Caramba Tirou o pancreas Dele Né O cara Tá doidão Caraca Vai aparecer O resultado Final Aí Deve O dia Ali Como Vocês Podem Ver Roger Junior Steve Olha Ali Apareceu No Décimo Sexto Lugar Acho Que a gente Apareceu Ah Não Terceiro No Terceiro Foi Qual Foi Qual Ficou 5 4 Né Vamo Lá Seguro Que a gente Não tá Nem no Rank Aí Lutar Muito Mesmo Exce A gente Aqui Ah É Ih Bele Eu ia falar Merda Aqui Caramba Lá 6 5 4 Lugar 4 Lugar Né 7 2.3% Aí Vai Começar O Jogo De Novo Aí Vamos Pular As Cansines Aí Então Vamos Em Costum E Pra você Ver O preço Dos Personagens Aí Ó Isso Vai Vai Qualcão Qualcão É 200 mil Olha só Cara A gente Batala Muito Pra isso Pra conseguir Um chapéu De 200 mil G Mano Caramba A gente Batala Pra caramba Pra comprar Isso Caramba E se você Não for Naquele Devil Witch Lá Do Tekken 720 mil Caraca Os caras Tão Vendendo Caro Pra caramba Os negócios Cara 60 mil Esses Estão Mais Em Conta 120 mil Esse Tá Caro Pra caramba Pra nós Aqui Tem 300 mil Caraca Mano Jetpack O Jetpack Mano Caramba Tem Como Virar Ele Caramba Maneiro Teu Jetpack Aí Mano Caraca Mano Vai Passando Vai Passando Virar Pra Fã De No Isso Emblema 30 mil Caraca Mano Jetpack Ali Tô Boladão Será Que Ele Voa E Bastão Bastão Que Maneiro Esse Bastão Cara 40 mil 30 mil Agora Vê as Cores Agora Red Red Blue Yellow É Na Calça Agora Nuvo Agora De Luta Caramba Mano Dinheiro Então Então galera Agora Agora Vou acabar O Vídeo Aqui Quem Tiver De Fora Se Inscreva Nosso Canal Então Andro Vazano E Fui Ah Galera Eu Também Queria Pedir Uma Coisa Para Vocês Se Gostar De Mais Luta Ah Eu Quero Que Um Personagem Determinado Aí É É É Mil Outro Aí Para Disputar A luta Aí Para Ah Para ver Quem é Mais Forte Eu Vou Fazer Esse Quadro Aí Mas Vocês Têm Comentar Logo Abaixo Nos Comentários Então Fui Comentários